Vem com a unida, chama Helena, Helena, a letra é luz, luz é o poder da visão No raio do Oriente, mas nasceu no doves crescer, a reina do mar é de luz Luz que dá inspiração, abençoada fé e devoção, gostou, trabalhou, cresceu, a caminhada foi feita a Deus Pela sinaria, o seu nome progresseu, nada foi forte, foi obra de Deus Justiça e contagem, assim diz o tema, amor carinale, é o seu poema Justiça e contagem, assim diz o tema, amor carinale, é o seu poema A medicina abrazou, logo multiplicou a sua missão Verei todo o rosto sofrido, cheguei os braços, estendeu as mãos Vem, diga que toda a gente, a sua presença, é só emoção Magiana de verdade, vibra de felicidade O cadacô do mar com a chão Magiana de verdade, vibra de felicidade O cadacô do mar com o sol vai, o ponteiro do salá Unido de Fátima, deseiro de planta Alçada, gloriosa, valerinha Clare a noite, rap no dia O canto é forte, é da rapinha Vem com a unida o samba O sol na força Clare a noite, rap no dia Alçada, copiando a bateria Clare a noite, rap no dia O sol na força, é da rapinha Vem com a unida o samba Helena, é doce O sol na força É doce É doce O sol na força É doce O sol na força O sol na força A noite, rap no dia Caraca no lugar O sol na força O sol na força O sol na força O sol na força A noite, rap no dia Música 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 Música